O presidente Jair Bolsonaro anunciou na internet que vai vetar o fundo eleitoral de 5 bilhões e 700 milhões de reais. O valor foi aprovado pelo Congresso Nacional na semana passada durante a votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2022. As informações são da Rede de Notícias Regional de Brasília. O dinheiro do fundo eleitoral é público e serve para financiar campanhas de políticos nas eleições do ano que vem. Caso o projeto seja vetado pelo presidente, o texto retorna para o Congresso Nacional que vai avaliar se mantém ou não o veto presidencial. Se ele manter o veto, ele vai ter que criar uma nova fonte, uma nova renda para financiar as campanhas. Se ele não manter o veto do presidente, permanece o valor de 6 bilhões, de quase 6 bilhões para a campanha eleitoral de 2022. No Congresso Nacional, um grupo de senadores liderados por Alessandro Vieira, do Cidadania de Sergipe, entrou com mandado no Supremo Tribunal Federal contra o aumento. Eles pedem que esse valor seja aplicado na prorrogação do auxílio emergencial. Na verdade, eles querem suspender a votação da própria LDO, não necessariamente da própria questão do fundo eleitoral, mas da própria LDO, para que aquela votação fosse suspensa e uma nova votação fosse realizada. Eu entendo isso como uma interferência de um poder no outro e acredito que o STF não vai acolher essa demanda, ficando a cargo de uma relação entre executivo e legislativo à definição desses valores. O fundo eleitoral foi criado em 2018, após o Supremo Tribunal Federal proibir o financiamento privado das campanhas. Segundo o STF, o recurso particular desequilibra a disputa eleitoral. Com a proibição, o Congresso aprovou a lei do fundo eleitoral. Inicialmente, o valor proposto era de 2 bilhões de reais, mas os parlamentares aprovaram o valor de quase 6 bilhões. Para este economista, os quase 4 bilhões de reais a mais aumentam o endividamento público. Toda despesa que aumenta agora significa necessariamente um aumento da dívida. O resultado primário déficit fiscal previsto também nesse orçamento está na casa de quase 180 bilhões de reais. Então, é como se nós dissessemos que estaríamos aumentando deliberadamente em mais quase 4 bilhões a dívida em razão do fundo eleitoral.